Líquid gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Líquid gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Líquid gás. Os estudantes da última série do Ensino Médio de Escola da Rede Pública que não solicitaram a isenção em abril, vão ter a gratuidade automática ao se inscreverem no Enem deste ano. O período de inscrições vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 18 de maio. É importante lembrar que para esses participantes não vai ser gerado o boleto ao final da inscrição. Ele só é disponibilizado para os participantes que tiveram a solicitação de isenção reprovada ou para os que não têm direito ao benefício. Continue nos acompanhando aqui nas redes sociais para saber tudo sobre o Enem 2018.